Você tá correndo rumo, velho? É, não. Não tem nenhum. É de Selândia? Pessoa. Pessoa é o quê? Você vai não tá matando? Selândia. Então, você vai gostar do Pessoa. Esse aí é... Uma... Can? Galera! 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 O que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer? Não é que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer? Eu não sei A Bairro Respecção A Bairro A Bairro A Bairro Bebando os filhos de pôl, que eles se conhecem Que meu! Se avas mudanças, manda os contos Vamos? Vamos aqui, vamos aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.